Bom que hoje eu comecei o programa aqui com o Salsicha na hora do bate-papo. Meu cabelo tava arrumado aqui em cima que nem uma louca, né? Do jeito que eu saí de casa, eu vim. Ah, é assim! Mas a gente sempre gosta de um cabelo bonito, bem tratado, né? Mas o que fazer? Quais são as dicas pra gente manter a hidratação, né? Não ter queda, a própria alopecia, gente, né? Porque mais que a gente tenha um diagnóstico, o que realmente acontece com o nosso cabelo? Vamos ver? Uma avaliação capilar? Olha só! Você sabe como é a consulta médica para avaliar a saúde do couro cabeludo e dos seus fios? Se você está apresentando afinamento dos fios, uma queda capilar difusa ou mesmo localizada aqui na região frontal, superior ou de coroa, Se você tem sensibilidade ou caspa no couro cabeludo, você precisa passar por uma consulta médica. Durante a consulta, vamos entender detalhadamente como são as suas queixas, quando começaram, quais fatores metabólicos individuais podem estar influenciando nesse processo capilar. Através de um aparelho chamado tricoscópio, que permite aumentar a imagem em até 200 vezes, Vamos analisar a saúde do couro cabeludo e dos fios. Por vezes, alguns exames laboratoriais são necessários. Juntando todas essas peças desse quebra-cabeça, vamos chegar a um correto diagnóstico para juntos planejarmos o seu melhor tratamento. Podemos utilizar de medicamento estópico, vioral, LED terapia, o laser, laviã, MMP, que é a aplicação do medicamento direto no couro cabeludo. Alguns casos mais avançados de calvície, podemos realizar o transplante capilar, que traz excelentes resultados, mas nunca podemos deixar de associar o tratamento clínico. Portanto, se você está com queda ou qualquer outro sintoma do couro cabeludo, procure um médico especialista, que com certeza ele irá te ajudar. Gente, e olha só, né? Quando a gente fala de terapia capilar, de hidratação, essas coisas assim, geralmente as mulheres cuidam mais, né? Mas quando se trata de calvície, de saber aí, como vou dizer, como que o folículo está forte, os homens também se preocupam. Porque querendo ou não, a calvície é genética e decorrente mais dos homens, né? E quando o doutor Marcel veio aqui, ele conversou com a gente, que em alguns casos, sim, dá para recuperar, dá para fazer os tratamentos, para não precisar recorrer a um transplante. Porque realmente, para muitos homens, essa situação incomoda, né? Então, se você está aí, está sentindo que o teu cabelo está caindo, está sentindo que o teu cabelo está ficando fraquinho, calma, calma. Procure sim um especialista, um profissional especializado, para que ele te dê as melhores indicações e recomendações, tá? Porque a gente sabe que milagre não existe, tá bom? Mas sempre é bom procurar um profissional.